E bora lá, pessoal, Avon com você, campanha 16, tá bom? Último vídeo aqui de hoje no canal, então já está aí a Casa Estilo Cosméticos, tá? Convido vocês a estarem assistindo. Então, vamos lá ver o que temos aqui na Avon com você. Lembrando que aqui temos todos os níveis de estrela. Então, cada um pause o vídeo aí pra ver seu determinado nível, tá bom? Que não tem como ficar falando tudo, né? Então, bora lá. Já vemos que Delícius Mate vai estar com o menor preço do ano. Então, aí estão os valores. Que assim, gente, eu tenho, acho que uma cor dele e de mate, sinceramente, ele não tem nada não, tá? Ele sai com bastante facilidade. Aqui também o menor preço do ano nos pós da Colortrend, o que vem com o espelho. Então, temos aí... Aqui são kits de 15 esmaltes, Colortrend. Kit com 15, tá? Aqui falando do lançamento, né? Glamurosa e cativante. E aqui são os valores, tá bom? 4, 5, 3, 2 e uma estrela. E aí, vamos lá. Aqui são os presentes, né? Aqui você ganha um creme de mãos na compra de presentes. Limitado a uma unidade por representante, tá? O produto vem grátis na caixa. Então, temos aqui alguns combos de uma estrela. E o parcelamento especial no boleto, tá? Sempre quando tem campanhas assim com presentes, tem um parcelamento diferente aí pra quem faz boleto. Inclusive, está só nesta campanha, tá bom? Duas estrelas. Aqui três estrelas. No boleto. Em duas vezes, quem é três estrelas. Quatro e cinco. Também aqui em duas vezes, ó. A partir dos cento reais. Só que aí tem um prazo maior, né? Três estrelas é pra 14 e 35 dias. Quatro estrelas é pra 24 e 54 dias. Aí aqui quatro estrelas. Cinco. E vamos indo. Aqui estão os valores para os presentes. Aqui vamos indo. Qualquer coisa, pausem o vídeo pra tá vendo melhor. Aqui os demais presentes. Sempre com um preço, um combo um e combo dois. Quanto mais você compra, óbvio que a porcentagem, a lucratividade será maior. Temos aqui alguns presentes que não tá lá na revista, como o Aquavibe. Aqui o da Renil Vitamina C e do Encanto Resistível e Poderosa. E aqui tá dizendo que essa promoção de ganhar aquele creme de mãos do lançamento é enquanto durar os estoques, né? Será enviado uma outra opção, caso não tenha em estoque. Aqui falando do pré-lançamento, que é o signo Impact. Frasco assim verde, bonito. Tá? Que com certeza aí é capa de campanha de 17, né? De Dia dos Pais. E aí promete ser um perfume bem amadeirado, né? No topo, pegamota, laranja, acorde, vermute. No corpo, noz, moscada, folha de gerânio, pimenta preta. E no fundo, cedro de alasca, vetiver... Vetiver o quê? Duo e androx aqui, não sei. E você pode comprar em pré-lançamento, ó. Somente uma unidade na campanha 16, tá? Pra você que é 4 e 5 estrelas, como eu, ele vai tá aí por 40 reais e 21 centavos. Então, super bom, né? Novo Petit também, temos aqui, que é o Girl Power. Perfume ideal para garotas conectadas. Tá, 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 tá. Então, temos aí um novo Girl Power. Pré-lançamento também, campanha 16. Limitado, somente um pro representante, ó. 4 e 5 estrelas, vai tá podendo comprar aí por 10 reais e 79. Um frutal adocicado, tá? Vamos indo. Algumas ofertas aqui. E... Algumas notificações também chegando, né? Temos aqui um kit, ó, da Colortrend. Com aquela cobertura brilhante, secagem rápida, mais um brilho rolete, tá? Você monta o kit do seu jeito. Cada kit aí pra 4 e 5 estrelas tá saindo por 5 e 73. Legal esse kit. Aqui, oferta imperdível, como eu mostrei pra vocês, dos antes sinais, né? Da Avon Care. Lá na Cosmético. Aqui, minha oferta nesse shampoos aqui, grandão, condicionadora. 700ml. E... Aqui, a promoção dos desodorantes. Na campanha 14, que é a campanha que eu estou ali, tá mais em conta. Então, quem comprar rolon aí, é sempre bom dar uma olhada. Olha. E aqui, chegamos à parte de casa e estilo, que já gravei a revista pra vocês. Tá? Aqui... É o Indique e Ganhe. Aqui do Dia dos Pais. Gente, já estamos no Dia dos Pais, praticamente, né? Estamos na metade do ano, ó. Meu Deus. Passada. E acabou, tá bom? Gente, peraí. Ou eu passei... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu tenho que tirar essa dúvida. Sobre a nova máscara, se não tem nenhuma promoção. Ah, tá. Não, desculpa então, tá, gente? Que a nova máscara aqui da Colortrend. Haja lançamento de máscara, né? De cílios. Eu esqueci de atentar aqui pra vocês. Ela tá o mesmo valor, ó. Tá? Então, você compra aqui com preço especial de lançamento, ó. Que eu achei que o preço aqui era somente do Delícias, mas não é, tá? É também da nova máscara. Duas ou mais aí. Né? No caso aqui, de quatro, cinco estrelas, por seis em onze cada, tá bom? Então, a mesma coisa aqui da promoção do Delícias. Se aplica para a nova máscara de cílios Colortrend, tá? Era só isso. Só queria tirar essa dúvida. Porque eu falei, opa, que não temos aqui, né? Um precinho diferenciado. Mas é isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Um excelente domingo para todos. Um excelente começo de semana. Obrigada a todos os novos inscritos. A todos os comentários. E eu tô muito feliz com vocês, tá? Quem não for inscrito, se inscreve. Bora clicar aí. E, como eu disse no primeiro vídeo, eu vou tentar deixar o link do PDF. Provavelmente, no primeiro comentário, eu vou deixar fixado no topo, tá bom? O link de cada revista, tá? Muito obrigada. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Fui.